O quarto colocado eu coloco o gol contra o Grêmio na Copa do Brasil, no Pacaembu em 95, o segundo gol, o 2x1. O quarto colocado eu coloco contra o Sport na Ilha do Retiro, o primeiro gol, em 98 ou 99, um dos dois anos, eu não recordo bem o ano. O terceiro eu coloco aquele de falta contra o Palmeiras em 95, o Campeonato Paulista, que foi quase meio de campo, que o Voloso não pediu a barreira. O quarto eu coloco contra o Vasco a abertura do Campeonato Brasileiro de 98 no Maracanã. O quarto eu coloco contra o Vasco a abertura do Campeonato Brasileiro de 98 no Maracanã. E o primeiro é contra o Palmeiras em Ribeirão Preto, a final do Campeonato Paulista. E o primeiro é contra o Palmeiras em Ribeirão Preto, a final do Campeonato Paulista. E o primeiro é contra o Palmeiras em Ribeirão Preto, a final do Campeonato Paulista.